Olá, minha gente! Como estamos? Esperemos que venha, não é? Vamos fazer aqui uma aulinha convosco, visto que esta é a altura da quarentena. Precisamos fazer uma combinaçãozinha. Não é muito longa, nem é muito complexa, mas vocês vão conseguir usar numa série de passos quando a música é assim bonita, doce. Vocês vão conseguir encaixar isso. Como a Susana gosta. Eu também gosto, eu também gosto. Também gosto, às vezes em quando é uma música mais à séria. Mas também gosto daquelas docinhas, às vezes em quando. E então, como é que vamos fazer isto? A Susana vai fazer a aula, agora a primeira parte, de costas para vós, está bem? E eu vou fazer de frente para vocês. Então o que é que vamos fazer? Vamos começar com uma base em tarraxinha. Vamos começar com a esquerda. Então vamos fazer só aqui, tarraxinha. 1, 2, 3, 4. Acabou no 4. Agora, o 5, 6, 7, 8. Vamos fazer tarraxinha só com o nosso lado esquerdo. Então vai ser só aí. 5 e 6, 7 e 8. E acabamos por aqui. Não custa nada. O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer só uns balanços. No caso do homem, à frente e à esquerda. No caso da senhora, atrás. Atrás, direita. Direita. E então vamos só. A balança. Vamos. 1, 2 e 3, 4. O truque aqui é usarmos os joelhinhos e a cintura mais descontraída para conseguimos dar aqueles balanços. Porque reparem na cintura da Suzana. Não olhem para a Dom Miguel. Reparem, ó. E balança, 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 balança. Isto é tudo porque o nosso joelho está descontraído e a criar este movimento. Está bem? E a bunda. Sempre a bunda ali alegre. Está bem? Vai com o joelho. Então acabamos. E 1, 2, 3, 4. Daqui vamos fazer uma saída com uma volta ao homem. Que é um bocadinho a coisa. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então vamos fazer só. E 5, 6, 7 e vou para a frente. 8. Parei. Ok. A Suzana vai estar a rodar a minha volta. Eu estou a segurar a Suzana. Depois a gente explica na outra posição. Ora bem. 8. Agora vou rodar. E 1. E agora, no 2, eu vou para aqui para vos dar mais visibilidade, mas no 2, a minha perna direita vai bater na pernoca direita da Suzana para a Suzana rodar, que vai ser isto. E 2. Ok? 2. Agora o que é que eu vou fazer? Vou recuar para a Suzana poder passar. Então vai ser no 3. Senhores direitam 1. Vou abrir a direita. 4. Vou rodar a Suzana. 5. E agora vou abrir. 6. 7. E pauso. 8. Ok? Vamos tentar fazer isto na outra posição para vocês ver se conseguem perceber melhor. Então o que é que vamos fazer? Já acabámos o balanço. O balanço já está. E vamos entrar para a volta ao homem. Então vai ser. E 5. 6. 7. 8. 8. 8. 1. Olha a atenção agora. Minha pernoca vai ali. E. 2. E a Suzana rodou. Ok? Agora. 3. Para trás para a Suzana passar. 4. E agora é só rodar e parar. 5. 6. 7. Para o 8. Ok? A gente vai fazer isto sem música para ver se a gente consegue apanhar isto melhor. Então vá. 5. 6. 7. E. 1. E 2. 3 e 4. 5 e 6. 7 e 8. E. 1. 2. 3. 4. 5 e 6. 7. Para o 8. Olha aqui. 8. Segura no braço da Suzana para ela não fugir. Não vai aparecer aí outro que a leve. 8. Agora rodei. E. 1. Pernoca. 2. 3. Espaço. 4. 5. 6. 7. Para oito. Nesta versão até vamos fazer noutra posição. De costas do Miguel para vocês. 5. 6. 7. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos à música? Vamos à música? Vamos à música? Foram só palavras E não me deixe de mim E não me deixe de passar tu Outro de um sábado Deixar os beijos E não me deixe de passar tu 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 Obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que tenham gostado. Se quiserem subscrever o canal, e devem subscrever o canal, está aqui em baixo. E não se esqueçam de carregar no sininho para terem todas as nossas notificações. Um beijinho e até à próxima.